Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Newton Campos, sou psicólogo e hoje eu vou falar sobre algumas dificuldades emocionais que atrapalham nos relacionamentos amorosos. Uma dificuldade muito comum que os casais possuem é de aceitar a pessoa como ela é. No início do relacionamento existe uma fase da idealização, onde você começa a construir uma imagem muito perfeita da pessoa. Só que vai passando o tempo e você começa a enxergar outros lados da pessoa, inclusive os lados negativos. E nesse momento acontece a fase de desilusão e isso acontece em ambos os lados. Cada pessoa é diferente uma da outra, cada um tem seus defeitos e tudo mais. Então é muito importante entrar em um relacionamento já com essa consciência de que as pessoas são diferentes, cada um tem uma história diferente, viveu experiências diferentes e que para uma relação dar certo é muito importante, muito necessário aceitar tudo isso, toda essa bagagem que a pessoa está trazendo. Outra dificuldade emocional que pode atrapalhar muito os relacionamentos amorosos são os ciúmes patológicos. Todo mundo sente ciúme, esse é um sentimento normal. Cada pessoa tem um nível ali de sentir esse sentimento. Agora quando uma dessas partes sente um ciúme muito excessivo, além do nível esperado, a outra pessoa já se sente ofendida, agredida, sufocada e isso acaba intoxicando a relação. E o próximo ponto que eu quero abordar aqui é sobre as dificuldades individuais. Se uma pessoa tem algo mal resolvido nela mesmo, ela pode projetar isso no outro e esperar que essa pessoa resolva, cure essas feridas por ela. Mas isso não é de responsabilidade do seu parceiro ou da sua parceira, isso é de responsabilidade sua. A responsabilidade de cuidar das questões internas não é do outro, é sua. Agora para finalizar eu queria falar sobre a falta de comunicação, uma dificuldade que pode acabar com os relacionamentos. Se comunicar, falar sobre seus sentimentos, suas dificuldades, o que te incomoda, é uma ferramenta muito importante para a saúde do seu relacionamento. Porque além de aliviar, de botar para fora todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, angústia, é uma maneira também de você expor o que você não gosta e o que você gosta. Assim, deixando a pessoa entender como que você funciona. Ninguém tem bola de cristal ou lê pensamento. A única forma da pessoa entender você, saber o que você quer, é através da sua fala, da sua comunicação. Beleza pessoal, essas foram as dificuldades mais comuns que atrapalham nos relacionamentos. Se você sente que precisa melhorar em alguns desses pontos, a minha orientação é que você procure psicoterapia, porque é um atendimento profissional que pode te ajudar muito a melhorar nesses pontos. E continue acompanhando aí, porque a gente vai continuar trazendo mais conteúdos que vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Beleza? Então até o próximo vídeo, até lá e um abraço! E aí